Seja a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós. Convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E eu convido você a ler comigo os dois versículos do qual nós vamos hoje falar, que é o verso 12 e o verso 13. Primeira Coríntios, capítulo 10, versos 12 e 13. Primeira Coríntios, capítulo 10, versos 12 e 13. Leia comigo, por favor, esse texto. Vamos lá? Deus bendito. Nós aqui nos colocamos diante do Senhor mais uma vez em oração. Porque, ó Deus, para entendermos a tua santa palavra, ó Deus, não assim conseguimos pela nossa razão, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade intelectual. Mas assim conseguimos, ó Pai, e somos alimentados por essa palavra por meio da iluminação do teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações nessa manhã, para que possamos entender e obedecer a tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você não precisa me responder, não. É uma pergunta que você vai analisar aí com você. Quem aqui não pecou hoje ainda? Não vou pedir para você levantar a mão, tá? Mas faz essa reflexão. Será que nós temos aqui alguém que não pecou hoje? Talvez você esteja aí matutando, tentando lembrar, puxar da memória aí se você pecou ou não. E talvez alguns falam assim, hoje ainda não. Mas eu não vou me manifestar não porque a modéstia me impede. Eu tenho orgulho de ser humilde, então eu não vou me manifestar não. Queridos, todos nós travamos uma batalha diária contra os desejos pecaminosos do nosso coração. Na sexta-feira agora passada, nós estávamos falando com os nossos adolescentes, na reunião da UPA, sobre a depravação total. Como o pecado atingiu todas as áreas do ser humano. As nossas emoções foram afetadas e contaminadas pelo pecado. As nossas motivações, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa criatividade. Tudo foi afetado pelo pecado. E por causa disso nós travamos a nossa vontade, todos os nossos desejos. Tudo foi contaminado pelo pecado. Tudo foi. Algumas vezes, por causa da graça de Deus sobre a nossa vida, nós rompemos com o pecado, dizemos não ao pecado. Mas algumas vezes nós damos lugar à nossa carne e acabamos pecando, ofendendo a santidade de Deus. Mas é a luta que nós enfrentaremos até o dia que estivermos na glória com o Senhor. Porque ainda sofremos com a presença do pecado. Ainda que sejamos livres do poder do pecado, ainda que sejamos livres da condenação do pecado, ainda que sejamos livres da culpa do pecado, ainda sofremos com a presença do pecado e somos tentados. Todos os dias. É por isso que, nessa manhã, eu gostaria de falar sobre o tema cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. No texto aqui que nós lemos, nós gostaríamos de observar três lições importantes aqui. Nós vemos aqui um alerta, um encorajamento e uma promessa. Um alerta, um encorajamento e uma promessa. Quando Paulo está escrevendo esse texto aqui, é interessante que ele vem, desde o capítulo 8, falando sobre coisas, acerca de coisas sacrificadas a ídolos. E quando ele fala sobre essas coisas sacrificadas a ídolos, ele vai entrar no que nós temos como liberdade cristã. Ele fala sobre a liberdade. Ele começa a falar sobre a liberdade cristã. Qual é o procedimento que eu e você precisamos ter dentro da liberdade cristã. E no capítulo 9, ele continua falando sobre esse tema da liberdade cristã, observando os seus direitos, aquilo que ele também tinha direito. Os outros apóstolos tinham direito, ele também tinha direito como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. No entanto, a partir de um determinado versículo em diante, ele começa a falar que ele abriu mão desses direitos, ou de alguns desses direitos, por causa da obra de Cristo. Por amor à obra do Senhor. Por amor aos irmãos. Então ele também, nessa liberdade cristã, pode e deve. E assim fez. Ele abriu mão dos seus direitos, por causa da união do corpo de Cristo e por causa da obra de Cristo. Nós vemos claramente isso no capítulo de número 9. E é aí que Paulo começa a mostrar para a igreja de Corinto e também para nós, que a nossa liberdade, a liberdade cristã, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, não nos dá o direito de pecar. Nós somos livres em Cristo porque ele é a verdade. E ele mesmo declarou isso lá em João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36, ele diz, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres em Cristo Jesus. Mas essa liberdade não nos dá o direito de pecar. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos, capítulo 8, verso 1. Isso não é um passe livre para fazer o que bem entender, para o que você possa fazer o que te der na cabeça. Para eu fazer o que bem me entender. Não, não é isso. E aqui, queridos, ele começa a observar isso com esse povo. E aí no verso 27 do capítulo 9, observe que ele diz assim, Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso aqui tem muito a ver com o verso de número 12, que nós lemos aqui do nosso texto. Quando ele fala, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Cuidado! Então, meus amados irmãos, a partir de então, ele começa agora no capítulo 10, trazendo a visão do povo de Israel. O povo de Deus, que Deus escolheu para a sua adoração, para ser o seu povo escolhido, daquele do povo do qual viria o Messias, o Salvador, o nosso Redentor. Mas nem todos dentro deste povo agradaram o Senhor. Nem todos tiveram as mesmas experiências, aquele povo teve as mesmas experiências. Viram as mesmas coisas, viram as mesmas maravilhas do Senhor. Viram o mar se abrir, viram a água sair da rocha, viram águas amargas se transformarem em águas doces. O pão cair do céu, o maná. Viram tantas maravilhas. Todos eles tiveram essas experiências. No entanto, muitos sucumbiram a uma vida pecaminosa. Porque se asseguraram, ou tiveram a sua segurança, em coisas que não tinham verdadeiramente essa segurança. E é por isso que eles ofenderam ao Senhor. Com o que? O texto vai nos dizer, verso de número 7 do capítulo 10, vai dizer que eles ofenderam o Senhor com idolatria. Diz o verso do número 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, lembrando do povo de Israel. Por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Isso aqui, Paulo está chamando a atenção do povo de Corinto, por causa do acontecido lá do capítulo 32 de Êxodo. Quando o povo, quando Moisés subiu, foi para receber as tábuas da lei, começaram a fazer murmurações. Moisés chamaram Arão e falaram, olha, nós não sabíamos o que aconteceu com esse Moisés, então faz para nós aqui um ídolo para que a gente possa adorar. E aí eles recolhem o ouro que tinham ali, jogam no fogo, saem uma forma de um bezerro e eles adoram aquele bezerro. Idolatria, eles ofenderam o Senhor com idolatria, eles ofenderam o Senhor com imoralidade. O verso de número 8 diz assim, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Aqui ele está fazendo alusão, quando lá em Números capítulo 25, nós sabemos, você já deve ter lido essa história, de quando o povo começou a se relacionar com os moabitas e teve uma situação lá de um homem que estava se relacionando com uma mulher estrangeira e veio Finéas, neto de Arão, e matou aquele homem e aquela mulher com a lança e ali a praga cessou porque a praga já estava matando muitas pessoas do povo, como diz o texto aqui, 23 mil pessoas, por causa da imoralidade do povo. Envolvida com a idolatria. Mas ele continua falando que esse povo também provocou o Senhor, colocou Deus à prova. No verso de número 9 diz assim, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles o fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Mesma coisa lá em Números capítulo 21. Eles começaram a murmurar e começaram a murmurar com Moisés e falar de muitas outras situações. Ah, por que nós viemos para esse deserto? E tudo mais. E aí vieram serpentes abrasadoras. E começou aquelas serpentes a morder o povo e matar o povo. Até que o Senhor, por misericórdia, pediu para se fazer uma serpente de bronze. E todos aqueles que eram mordidos pelas serpentes, olhando para a serpente de bronze. Uma alusão ao Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos, entendemos isso pelas escrituras sagradas. Era curado daquelas mordeduras. Mas ele não parou por aí. Paulo também chama a atenção daquele povo. Quantas murmurações. Nem murmureis, verso de número 10. Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Êxodo capítulo 16. O povo tinha acabado de sair. Como eu já falei, já tinha visto o mar se abrir diante deles. Passaram a pé enxuto no meio do mar. Aqueles paredões de água do lado. E eles passaram a pé enxuto. Viram o livramento do Senhor fazendo com que todo o exército de faraó, juntamente com o faraó, morresse naquelas águas. E aí, logo em seguida, cantam. Miriam sai com tamborins e danças. Mais algumas mulheres. E louva o Senhor. Moisés louva o Senhor. Tem um cântico de Moisés no capítulo 15. E logo depois, no capítulo 16, o povo começa. Para que que nos tirou do Egito? Ah, era melhor que se a gente estivesse lá. Lá, pelo menos, a gente tinha comida. Lá tinha isso aqui. E tinha outra coisa. Preferiam ficar escravos. Murmuraram. Murmuraram contra o Senhor. E o Senhor, pela sua graça, os alimentou com o pão. Foi quando o Senhor, assim, mandou o maná para aquele povo. Meus queridos, tudo que Paulo está falando aqui, ele está falando para dar exemplo. Talvez você pense assim, ah, mas eu não cometo nenhum desses pecados. Será? Será que, de vez em quando, você não coloca alguma coisa no lugar de Deus? Sua família, seu trabalho, seu descanso. Será que nós não cometemos, de vez em quando, esse pecado da idolatria? Será que eu não murmuro, você não murmura? E se ainda, mesmo assim, se não cometemos esses tipos de pecado, cometemos outros? Quero chamar a sua atenção, queridos, pelo fato de que Paulo fala que tudo isso, aqui no verso 11, ele diz, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo, exemplo, e foram escritas para a advertência nossa. Não é somente dos coríntios que Paulo, para os coríntios que Paulo está escrevendo. Ele se coloca também nessa situação de que também é um pecador que está sujeito a pecar. e cometer esses mesmos tipos de faltas, esses mesmos tipos de pecados, que o povo de Israel cometeu, para a advertência nossa. De nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Essa palavra não é somente para os coríntios. Essa palavra para nós, do tempo atual. Não estamos isentos, queridos, de cometer nenhum desses pecados, e tantos outros mais. Por isso, aqui nós vamos observar essas lições do qual eu já falei. Primeira delas, um alerta. Verso de número 12 diz, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar de pé, pensa. Observa isso, queridos, porque o que Paulo está combatendo aqui é a arrogância espiritual da igreja de Corinto. Arrogância essa, do qual nós também não estamos isentos. O pecado faz isso. O pecado nos cega ao ponto de acharmos que estamos bem. Que está tudo certo, está tudo normal. Mas o orgulho espiritual também é pecado. Achar que somos mais santos do que os outros é tão pecado como qualquer outro do que o povo de Israel aqui cometeu e estava cometendo. Eles se achavam mais espirituais. Mas, na verdade, eles estavam em divisão. Tinham contendas. Eles eram más testemunhas do Senhor. Tanto que, no capítulo 5, Paulo chama a atenção de um pecado gravíssimo que estava no meio da igreja. Aquilo devia estar trazendo uma vergonha para a igreja do Senhor, na cidade de Corinto, no meio da sociedade também. E ainda usavam os dons espirituais, os dons do Espírito, não para o louvor do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo, mas assim faziam para a promoção própria, para se promoverem. Se Paulo, como já vimos, em favor da união do corpo, abria mão dos seus direitos, os coríntios, em nome da liberdade cristã, já que eles eram livres em Cristo, achavam que eles poderiam fazer qualquer coisa sem dar satisfação. Comiam o que queriam, iam onde queriam, faziam o que bem desse na sua cabeça. Como tem um ditado, sua cabeça, seu guia, é o que eles faziam. Será que nós também, de vez em quando, não achamos que é desse jeito? Será que nós não nos entregamos, às vezes, aos desejos pecaminosos, porque achamos que, não, Deus perdoa. Deus perdoa. Então, posso bem fazer qualquer coisa, porque Jesus já tirou toda a condenação. Então, agora, eu posso fazer o que bem entender, que o pecado não me atinge mais. Será que nós não temos tido uma visão dualista, como ontem nós ouvimos aqui na mensagem, de que o espírito é o importante. O que nós fazemos com o corpo? Não tem problema, porque o corpo é descartável mesmo. Será que nós não temos tido essa visão de vez em quando? Meus amados irmãos, assim como o povo de Israel se sentia seguro por serem filhos de Abraão, descendência daquele que o Senhor chamou e separou ele e a sua descendência, o pacto de Deus que Deus fez com ele e com sua descendência, fazendo com que... Isso fazia com que eles se achassem donos do pedaço, como se Deus sempre estivesse a seu favor. Os coríntios também tinham essa ilusão. Achavam porque já tinham passado pelo batismo, porque eram membros da igreja, porque possuíam donos espirituais, eles estavam por cima da carne seca. Estavam sempre, estariam sempre debaixo da graça, debaixo das bênçãos do Senhor. Engano. Engano do povo de Israel, engano do povo da cidade de Corinto, os membros da igreja de Corinto, engano nosso. Se nós achamos porque somos membros da igreja, engano nosso, porque achamos que o nosso pai é crente, nossa mãe é crente, os nossos avós foram crentes, então eu também sou crente, engano nosso. A segurança, a nossa segurança, não vem, não vem por hereditariedade, não vem por aquilo que nós fazemos, não vem pelas tradições cristãs, não é por isso. Nós somos seguros, a nossa fé é firmada na nossa luta contra o pecado diário, não são nessas coisas. Não é porque eu sou membro da igreja que agora o inimigo não me toca, então eu estou isento de sofrer com o pecado. Somos tendentes a pecar e pecamos todos os dias. A nossa segurança não está em nós mesmos, a nossa segurança não está naquilo que fazemos, ou naquilo que somos, ou no que dizemos. A nossa segurança está nos méritos da cruz de Cristo. A nossa segurança está nas promessas gloriosas do nosso Senhor Deus e Pai. Meus queridos, aqui há um alerta para mim e para você. O pecado está à porta do nosso coração todos os dias. E o alerta é, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. não por causa de você, não por causa de mim, mas por causa daquele que é a nossa verdadeira liberdade, aquele que nos trouxe a verdadeira liberdade, aquele que nos fortalece para que possamos vencer e romper com o pecado, o Senhor Jesus. Um encorajamento. Verso de número 13, a primeira parte do versículo, nos traz esse encorajamento quando ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas, pastor, onde que está o encorajamento nessa situação aí? Porque, pelo que eu estou entendendo, não está dizendo que nós não somos mais tentados. É verdade. Não está dizendo aqui que nós não somos mais tentados. O que está dizendo é que, o que significa esse texto é que as nossas tentações, as tentações que nós sofremos, são tentações comuns a todas as pessoas. Comuns a todas as pessoas. Aquele que pensa que é tentado, que enfrenta a tentação mais do que o outro, que sofre tentação mais... mais assim... acentuada do que os outros, está enganado. nós sofremos assim como todas as outras pessoas. Quanto à questão da tentação, nós sofremos conforme o Senhor assim permite. Somente Jesus enfrentou a tentação além das forças humanas. e é por causa disso que nenhum de nós sofreremos tentação além daquilo que é permitido a todos os homens. Às vezes, até nisso, queridos, nós queremos ser orgulhosos. Ah, não, porque eu sofro mais. Ah, não, porque eu sou tentado mais do que o outro. Ah, você vai compartilhar com... Olha, eu estou passando por essa situação, estou sendo tentado a isso. Aí você fala assim, Ih, mas isso aí é fichinha. Ih, eu passo muito mais... Acontece muito mais coisa comigo do que com você. Já aconteceu isso com você? Já deve ter acontecido, né? Você compartilhar e o outro achar que sofre mais do que você. Ou vice-versa, né? A pessoa vem contar e você fala assim, Não, ih, ih, isso aí é fichinha. Meus queridos, em Cristo, e por causa de Cristo, por causa do que Cristo sofreu, a tentação que Cristo sofreu, ele foi tentado em todas as coisas. Como diz o texto bíblico, foi tentado em todas as coisas. É por causa dele que nós podemos vencer o pecado. É a nossa segurança estar nele e somente nele. Ele foi tentado em todas as coisas e venceu. nele somos mais que vencedores. Nele. Isso, queridos, mostra também, por isso há um encorajamento aqui, mostra que o pecado jamais será uma necessidade na vida do crente. O pecado jamais será uma necessidade na vida do crente. Se você acha assim, não, eu tive que falar essa mentirinha para fulano de tal, para fulana de tal, porque senão ele ia ficar magoada, ele ia ficar magoado. O pecado não é opção. O pecado não é necessidade e nunca será, nunca foi. Aquele que cai no pecado e começa com aquelas desculpinhas assim, ah, foi mais forte do que eu. Ah, não deu para aguentar. Ah, não deu para resistir. Mentira. Dava sim. Dava sim, sabe por quê? Porque não nos vem tentação que não fosse humana, que é comum a todos. e se o meu irmão venceu em Cristo, eu também posso. Ontem, na reunião com os diáconos, o pastor contou uma história, eu não vou contá-la aqui, mas que tinha justamente essa situação de uma pessoa que via seus irmãos vencendo o pecado e ele teve essa... Não, eu tenho... Se eles conseguiram vencer em Cristo, o pecado deles, eu também posso. Em Cristo. Somente em Cristo. E isso, queridos, nos traz justamente a promessa por causa dessa situação que não há necessidade de pecarmos. Pecamos porque queremos. Pecamos porque queremos pecar, não porque temos necessidade de pecar. E agora, vemos aqui a promessa do Senhor. Quando ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Mas Deus é fiel e não permitirá. Se você crer nessa palavra, se você crer que Deus, que é fiel, não permitirá que isso é uma promessa de Deus e é. Então, caiu por terra todas essas desculpinhas que eu falei antes aqui. Ah, foi mais forte que eu. Não. Ele não vai permitir, Deus não permite que eu seja tentado além das minhas forças. Meus queridos, que promessa maravilhosa. A primeira parte dela confirma o que nós acabamos de falar. Que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Deus põe limite às nossas tentações. Deus coloca limite. Se você se sente tentado além das suas forças, lembre-se desse texto e você verá que a resposta é não. Eu não sou tentado além das minhas forças. Se Deus está permitindo essa tentação, é porque eu tenho condições nele, não em mim, não em você, nele, de romper com ela. Não podemos ser tentados além das nossas forças porque Deus é fiel. E aquilo que ele falou, que ele vai pôr limite às nossas tentações, não será descumprido. Não será descumprido. Foi o homem que sempre quebrou o pacto com Deus. Deus sempre foi fiel aos seus pactos. Deus sempre foi fiel à sua palavra. Ele sempre foi, é e sempre será. E se ele falou que não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, então assim será. Assim foi, é e sempre será. É claro que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém, é o que diz Tiago capítulo 1. No entanto, ele é soberano sobre todas as coisas e se somos tentados é porque ele permite, porque ele é soberano sobre todas as coisas, ainda que não seja ele quem tenta, quem nos tenta. mas ele permite. E aqui, queridos, a extensão da promessa, eu não vejo aqui como duas promessas, mas duas partes de uma mesma promessa. A primeira é que ele põe limites à nossa tentação. A segunda é que ele provê o livramento. O texto continua dizendo juntamente com a tentação, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele não só põe limite à tentação, ele também mostra a saída. Sempre há uma saída e ele mostra qual é a saída. Ele está conosco. Nós não somos abandonados. No período da tentação, nós não somos abandonados. Deus não se afasta de nós e fala assim, se vira. Não! Ele provê o livramento. Ele provê, queridos. Nós não somos abandonados. Para cada situação adversa que passamos, sempre haverá uma saída. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. Observa como a misericórdia do Senhor é sobre a vida de Caim. Quando Deus percebe que o coração dele estava inflamado, quando Deus percebe que o coração dele estava cheio de ira, de inveja do seu irmão. E observe como Deus chama a atenção de Caim para mostrar para ele que havia uma outra saída. Havia um outro, uma outra, uma outra porta que ele poderia passar por ela sem cometer o pecado que ele veio depois a cometer. verso de número 7 do capítulo 4 diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim, nós bem sabemos que ofereceu um culto ao Senhor que não foi agradável ao Senhor. Mas o que não agradou primeiramente ao Senhor não foi simplesmente a oferta, foi o coração de Caim. não se agradou o Deus de Caim e da sua oferta. Primeiro foi de Caim que ele não se agradou. E aqui Deus chama a atenção e fala assim, ao invés de você fazer o que você está pensando e maquinando fazer, na próxima vez que você vier me adorar, faça do jeito correto e vai ser agradável a mim. Deus está dando a saída, está mostrando qual é a saída para Caim. Deus está mostrando, meu filho, faça desse jeito aqui. Não dá lugar a tentação aí, não dá lugar a esses sentimentos corrompidos pelo pecado que está no seu coração. E aí ele fala, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Entenda, queridos, Deus sempre vai prover o livramento. Talvez eu e você não estejamos enxergando o livramento. E aí precisamos clamar ao Senhor. Precisamos pedir que ele nos ensine e nos mostre a porta de escape das tentações. Mas ele sempre proverá o livramento porque é a promessa dele. E ele sempre cumprirá. meus queridos, gostaria de observar aqui algumas lições encerrando aqui esta palavra e eu gostaria de perguntar a você, como está a sua vida diante do Senhor? Como você tem usado a sua liberdade cristã? Você está usando ela para fazer o que bem entender ou para a glória de Deus? Você está usando a sua liberdade cristã para dar lugar aos desejos da carne? Ou para a promoção do reino de Deus e para a união do corpo místico de Cristo? Como você tem usado a sua liberdade cristã? ontem quando eu estava ouvindo a mensagem aqui e o pastor Rogério, o reverendo Rogério não entrou em detalhes, mas ele estava falando sobre algumas questões, sobre as questões corriqueiras que há 20 anos fazem sempre a mesma pergunta sobre a questão de o crente pode ouvir música não evangélica, o crente pode beber e tudo mais. e às vezes nós nos achando muito espirituais sabendo de um irmão que talvez tenha uma resistência a determinadas coisas, chamamos às vezes essa pessoa e às vezes para afrontá-la ao invés de nós buscarmos da nossa liberdade cristã abrir mão dos nossos direitos, chamamos essa pessoa para almoçar ou para jantar e aí sabendo que ela tem uma resistência quanto à questão talvez da bebida de vinho e tudo mais, colocamos lá uma garrafa de vinho na mesa para ver como que a pessoa vai se portar e aí você aí a outra pessoa mas você não a bíblia só fala que não pode me deagar miserável pecador que somos queremos afrontar ou então chama alguém que tem resistência quanto à questão de músicas não evangélicas e aí quando você está ali no carro dando uma carona para essa pessoa vai lá e coloca uma música que você sabe que vai afrontá-la miserável pecador que somos que ao invés de usarmos a nossa liberdade cristã para abençoar a vida dos nossos irmãos nós fazemos até mesmo para afrontá-los cuidado queridos aquele que pensa estar de pé veja que não caia aquele que está de pé assim está não por causa de si mesmo mas está por causa de Cristo não se esqueça disso se estamos aqui nessa manhã adorando o Senhor estamos por causa da graça de Cristo porque se fosse pelos desejos do nosso coração nós não estaríamos aqui então nós não temos nada do que nos orgulharmos porque se fosse por nós mesmos pela vontade da nossa carne nós não estaríamos aqui se estamos aqui nessa manhã adorando o Senhor ouvindo a palavra dele cantando louvores estamos aqui porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou e transformou o nosso coração pelo poder do Evangelho o estar de pé conforme as nossas próprias convicções na verdade é ter joelho trópico e em terceiro tenha certeza certeza de que Deus está sempre com você tenha essa certeza na batalha contra o pecado você não está sozinho na batalha contra o pecado você não está sozinho então ore busque a Deus peça para que Ele faça você enxergar a saída e aqui eu lembro daquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e ensinou a nós também no texto sagrado lá em Mateus capítulo 6 na oração dominical quando Ele fala e não e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal essa deve ser a nossa oração mas é certo que nós pecamos e aí a palavra nos traz também esse esse encorajamento e esse alívio não por causa de nós mas quando João escreve lá na sua primeira carta e ele fala assim filhinhos essas coisas vos escrevo para que não pequeis mas se porventura você pecar lembre-se você tem um advogado junto ao Pai Jesus Cristo Ele é a propiciação dos nossos pecados somente em Jesus queridos somente por meio de Jesus nós podemos achegar diante do trono da graça sabendo que nele nós temos o fortalecimento agora o que depende de nós estamos sujeitos sim a ofender a santidade de Deus por isso somente nele nós temos como buscar romper com o pecado no cuidado que precisamos ter com o cuidado precisamos buscar a Deus buscar a face de Deus nos quedar diante do Senhor humilhar-vos pois diante do Senhor é isso que nós precisamos fazer reconhecendo que nós não somos capazes de vencer o pecado mas em Cristo sim em Cristo podemos nos manter de pé firmes naquele que nos torna mais que vencedores que Deus nos abençoe ouvido o pastor Fábio faça oração final cerrando assim também o culto convido a congregação a ficar em pé uma alerta um encorajamento e uma promessa exemplos foram citados advertências vieram e vem nessa manhã mas também vem encorajamento e promessa Deus bendito aqui está o teu povo aqui está a noiva do teu filho Jesus a igreja livra-nos ó Deus de sermos desatentos quanto aos alertas que tu nos trazes ó Deus quanto aos perigos aos perigos que nos cercam e também ó Deus as nossas pretensões o nosso orgulho espiritual de acharmos que nós não estamos sujeitos a quedas tenha misericórdia de nós Senhor que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração possa acolher de bom grado a tua instrução e pai que o teu povo seja encorajado diante das inúmeras tentações que surgem e que as vezes somos levados a pensarmos de que elas são maiores do que nós mais fortes do que nós e de que elas vão nos tombar e as vezes nos isolamos pensando que nós sofremos mais do que os outros tenha misericórdia pai o Senhor nessa manhã nos encoraja e mais do que isso o Senhor nos dá uma gloriosa promessa dizendo que o Senhor Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças e pelo contrário o Senhor nos proverá o escape o livramento que portanto contemos com o Senhor nosso Deus diante das inúmeras tentações que aparecem e que assim permaneçamos firmados firmados na rocha da nossa salvação e não desonremos o teu nome e sigamos ó Deus vivendo para o teu inteiro agrado se porventura aqui nessa manhã Senhor tem algum irmão ou alguma irmã que está vivendo num terreno minado cheio de sedução e essa pessoa está pensando não eu sei até onde eu posso ir eu sei o que eu posso fazer eu conheço os meus limites meu Deus em nome de Jesus livre essa pessoa dessa tolice livre essa pessoa dessa falta de sensibilidade Senhor de não perceber o risco o alerta do Senhor nessa nessa manhã é aquele que pensa aquele que pensa está de pé portanto livra-nos de nós mesmos do nosso engano em o nome de Jesus e quanto àqueles que estavam pensando que estavam sozinhos que esta palavra entre no coração entre na mente nessa manhã e que ela escute esse eco de graça dizendo você não está sozinho Deus é contigo eu sou contigo para te livrar para lhe manter firme e de pé para a glória do nome do Senhor e alegria daqueles que te amam em o nome de Jesus e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus o Pai aquele Deus que interpreta a história que escreveu e que o amor a paz a consolação a presença abundante e permanente do Espírito do Senhor nosso Deus permaneça com toda a igreja aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre amém 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 amém